História da devoção de Nossa Senhora da Luz Traz em si um Deus escondido Em sua vida, em seu coração Pedro Martins, português de origem humilde, nascido em Carnide, possuía no Algarve algumas terras herdadas por sua mulher, senhora de alguns haveres. Certa vez, quando para lá se dirigia, a fim de cuidar de sua propriedade, foi aprisionado pelos muros numa das incursões feitas pelos infiéis em território cristão e levado para o norte da África. Naquela ocasião, por volta de 1453, sobre a fonte do Machado em Carnide, começou a aparecer uma luz misteriosa, cuja origem ninguém conseguia descobrir. Andava o povo alarmado e de Lisboa e dos arredores chegava muita gente para ver o fenômeno, começando o lugar a ser chamado A Luz. Pedro Martins, no seu cativeiro, desanimado da intercessão dos homens para libertá-lo, recorreu àquela que é o socorro dos aflitos e à esperança dos desesperados. Suas orações foram ouvidas pela Virgem Maria, que lhe apareceu 30 noites seguidas em sonho, procurando consolá-lo. Na última noite, ela prometeu-lhe que ao acordar, se encontraria em Carnide, mas que aí deveria procurar uma imagem sua, escondida perto da fonte do Machado, em sítio que lhe seria indicado por estranha luz. Quando a encontrasse, deveria erguer no local uma ermida em sua homenagem. No dia seguinte, como havia lhe mandado e anunciado a Virgem, Pedro Martins amanheceu em sua querida cidade natal. Em agradecimento por tão milagrosa libertação, o ex-cativo procurou logo realizar o desejo da Mãe Santíssima. Em companhia de um parente, saiu certa noite à procura da imagem. A luz cintilava sobre a fonte, caminharam por entre o arvoreiro e notaram que ela ia se deslocando, até que em determinado momento parou. Limparam o local e, ao removerem algumas pedras, encontraram a efígie da Rainha do Céu. Assim, se espalhou a notícia do feliz achado. Grande foi a afluência do povo ao lugar e a Virgem Maria aí começou a ser invocada com o título de Nossa Senhora da Luz. Logo que pôde, Pedro Martins iniciou a construção da ermida com a permissão do Bispo de Lisboa, que se profetificou a lançar a primeira pedra em solene cerimônia religiosa. Mais tarde, esta capela foi substituída por um suntuoso templo inaugurado em 1596. A festa de Nossa Senhora da Luz começou a ser celebrada todos os anos e as casas nobres portuguesas disputavam entre si a honra de se encarregarem das despesas. Este grande santuário, entretanto, foi quase totalmente destruído pelo terremoto que assolou Lisboa em 1755. Catástrofe que, segundo piedosa lenda, deu origem à construção de Nossa Senhora da Luz de diamante. És Maria na história, Nossa Senhora da Luz. És Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus. És Maria na história, Nossa Senhora da Luz. Ponte, site A12, títulos de Nossa Senhora. Ponte, site A12, títulos de Nossa Senhora.